...democracia, nós tínhamos sonhos de termos as garantias fundamentais dos adão garantidos na Constituição, e temos anistia para aqueles que estavam exilados, e vou dar exemplo de dois, José Serra e Dilma Rousseff, nós lutamos para nós podermos estar aqui, e eu tenho orgulho de dizer que a minha geração, nossa geração, fez muito com esse país. E agora quero fazer mais, mais que me isso organizava, o Acostinho que no dia de hoje eu não precisava mais, eu até nem queria ser candidato por vocês, minha vida era ser advogado, levar minha vida adiante como advogado, mas chegou em 1988, me colocaram como candidato a vice-prefeito, eu era o presidente do partido, depois já estava mais acomodado, me chamaram em 1998 para ser candidato a deputado estadual, fez o meio-eleito, depois em 2002, com José Henrique Serra e o Eduardo, voltei novamente para a Assembleia e fui chamado como secretário de Segurança. Agora, tendo sido na última eleição, e com ajuda de muitos aqui de vocês, eu fui eleito deputado segundo na votada de Santa Catarina, o Ernesto de Nadal, era o não votado, eu em segundo, depois ele foi para o tribunal, o Ernesto de Nadal, sou deputado estadual mais votado de Santa Catarina. E o partido me convocou para ser candidato a deputado federal. Eu vejo o trabalho de vereadores, vejo o meu trabalho de três mandatos de deputado estadual, mas as leis que você pode mudar são as que estão adivinacionais. Então eu sou um sonhador ainda, como o ministro de Marais, eu sonho com o Brasil com uma reforma política, eu sou um senhor com o Brasil parlamentarista, fora um governo parlamentarista. É difícil, ah, isso não vai dar bom. Nós, eu aprendi a fazer política com o ministro de Marais, nós fazemos política com bandeiras políticas. Todas as nossas bandeiras foram registradas, de todas, sem exceção. Portanto, levantar mais algumas não nos custa. Aliás, o que falta no Congresso Nacional, talvez políticos, é você ter bandeiras, você ter sonhos ideais. Então, esta bandeira da reforma política, uma delas é o parlamentarismo, o mandato de vereadora presidente da República, coincidentemente, cinco anos de mandato para o executivo apenas. Discutir a questão de mandato parlamentar no máximo três vezes, tem que ser discutido. Dificilmente o deputado vota a lei com o movimento, tem que discutir, mas isso levar a sociedade, levar até o próprio Congresso Nacional, a gente discutir isso. E outras questões que nós precisamos fazer na vida política brasileira, é preciso se transformar. Agora, o segundo ponto que quero levantar é algo que diz diretamente a nós, catarinenses. O Brasil, no Brasil, na questão federativa, o Pátio Federativo, que é composto de União, Estado e municípios, existe uma grande injustiça que torna o governo federal muito forte e colocando até em risco a própria democracia, que é colocar o poderio dos recursos, dos impostos do Brasil nas mãos de 65% das mãos do governo federal. Isso coloca em risco, para mim, a própria independência dos estados e dos municípios, porque o governo federal fica com 65% dos recursos públicos. Os estados apenas com 23%, e o município onde tem o maior número de problemas para solucionar, que é saúde, que é educação, que são problemas de ação social, fica com um menor número que é 12%. O Estado fica com 23% e tem que pagar uma carga muito grande, todos os meses, de dívidas. Tem que pagar em torno de 13% da sua geração de dívidas, dívidas que foram na país dos estados. E eu proponho, então, uma reforma, um novo pacto federativo, 30% para os municípios, 30% para o Estado, 40% para o município, para que a gente possa dar um equilíbrio maior para o país e o país se desenvolver mais rápido. E Santa Catarina vai ganhar com isso, porque nós somos um Estado arrecadador e não voltam para cá os nossos recursos que nós arrecadamos e que vão para o Brasil esses 65%. Bom, o terceiro ponto que eu defendo e que é o meu sonho, eu confesso para vocês que o meu sonho sempre foi ter no Estado Federal, é ver o Brasil. Eu quero deixar isso para... A minha geração entrega isso para a sociedade nossa atual, as futuras, como os nossos filhos, que já são da atual também, os nossos netos, eu já tenho netos, e nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nós transformamos o Brasil em um país desenvolvido. E tenho estudado, procurei me preparar para este momento, eu fiz mestrado em Direito do Estado de Ciências Políticas, pós-graduação em Direito Penal, pós-graduação em Direito do Trabalho, MBA, ou seja, pós-graduação em Administração, para que eu pudesse entender melhor como fazer as coisas no governo. Então, procurei me preparar para este momento, estudando economia, inclusive, e entendo que nós, para nós transformarmos o Brasil em um país desenvolvido, nós precisamos fazer alguns deveres de casa. Quais são esses deveres de casa? Nós precisamos, primeiro, investir o nosso capital, que nós estamos produzindo no Brasil, o Brasil está enriquecendo muito, mas ainda não é um país desenvolvido, ainda não é um país lindo, né? Nós estamos dentre os quatro países que mais crescem no mundo. E o que a economia mundial chama, economistas estão chamando os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Esses são os países que mais estão crescendo no mundo. A China pelos manufaturados, a Índia pelos serviços, softwares que estão em área de informática, que estão desenvolvendo e crescendo muito nesta área, a Rússia, pelo legado que recebeu de produção de energia, da antiga União Soviética, fornecendo e vendendo para a Europa, e o Brasil, pelo agronegócios e pelos minérios. Isso é o nosso potencial no Brasil, e nunca o Brasil cresceu tanto quanto neste período. Não pelo governo. O governo, a gente tem que reconhecer que o governo não pode atrapalhar, não pode estorvar o desenvolvimento do país. O governo tem que procurar usar os seus recursos, os impostos, os seus recursos, as suas riquezas, para fazer o país agora ser um país desenvolvido do Brasil. E o que eu proponho, minha proposta, é investimento forte em capital humano, em infraestrutura e tecnologia para a competitividade. Se não o resto tudo, minha gente, é conversa em Congresso, é de deputada, é fofoca política, é perda de tempo, queimar o tempo do Congresso Nacional em loucuras e CPIs, e eu disse que o Brasil, infelizmente, tem perdido, que nós perdemos uma década, uma década perdida, de 89 até os anos 99, nós tivemos quase uma década perdida no Brasil. E agora, nos últimos anos também, por quê? Porque o deputado federal, a missão dele veio de discutir, só para vocês terem uma noção, a minha cidade de Iguiçú, eu faço uma conta de Iguiçú, se passar de 12 para 20%, e não 30, Iguiçú me arrecadaria 120 milhões a mais por ano. Em quatro anos, nós estaríamos com mais ou menos, em torno de uns 500 milhões, e nós resolveríamos praticamente tudo o que nós imaginamos de infraestrutura, de saúde, de educação, de ação social, transformaríamos Iguiçú em quatro anos. Tanto assim, e você sabe quanto é que um deputado federal, o que um deputado faz? O que um deputado faz? Ele distribui verbas para o município. Esta é a única função de um deputado federal, infelizmente, na prática hoje. sabe quando é que ele distribui por ano, o deputado federal? 12 milhões por ano. Criciúma, na minha proposta, só com 20, não com 30. Já arrecadaria isso por mês, só se está no Criciúma. A cidade de Florianópolis arrecadaria isso aí em uma semana. Só com esta proposta. Agora, nós não podemos andar para trás. O Brasil tem que pensar em propostas, avanço, pena acelerador, precisa crescer as pessoas. Nós temos um mercado de trabalho, jovens, que precisam estar nesse mercado de trabalho, ocupados. Nós temos um problema no Brasil. Por isso que nós temos que investir em capital humano. Capital humano são as pessoas. E eu sonho, se eu fui secretário de segurança, vocês vão me perguntar, Rolando, o que você vai atuar? Fórmula vai resolver o problema da segurança pública do Brasil. investi maciçamente em educação. E eu digo por quê? Talvez, e aí? Como é que faz a segurança com a educação e a polícia? Ninguém investiu mais quanto o meu período de insegurança em polícia quanto eu quanto o secretário. Nenhum secretário na história. Não porque sou eu, não sei se é totalmente respeito. Mas ninguém contratou mais, ninguém aumentou mais salário em polícia do que eu. Pega aí o que a educação recebeu, realmente o que eu consegui passar para a polícia, com isso e com o par. Do ano para cá, de um ano, vai dar um ano e meio, até dezembro, a policada, no mínimo, que cada um recebeu, foi R$ 626,00 de aumento. Cada polícia, o mínimo. O mínimo. Então, nós aumentamos cinco mil e poucos agentes de polícia, na segurança pública, mais do que dobramos, o número de ismã de patrícia. Fácil.